Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Amém